olá pessoal tudo bem com vocês vamos para mais um vídeo pessoal é sobre a nossa plaquinha de acionamento através de controle remoto a gente vai para um vídeo que eu acho mais importante é o que a gente consegue usar mais no dia a dia a gente vai fazer uma reversão do motor uma hora para a direita ou para a esquerda mas antes a gente vai fazer só uma breve apresentação do que já foi feito mas depois a gente vai fazer a configuração da nossa reversãozinha né então se você está interessado no assunto já se inscreve no canal né para você receber o próximo vídeo eu vou encerrar pessoal eu vou encerrar esse vídeo né a gente vai acionar um motor maior através de uma contactora do motor certo por enquanto a gente está acionando esse motorzinho no último vídeo daqui a pouco você vai ver ele motorzinho de pc 12 volts né mas eu vou estar encerrando o vídeo mesmo né aqui com o motorzinho maior de um motor 380 através de motor de trem através dessa plaquinha aqui com esse com esse controle remoto né eu vou acionar um motor de fase certo então fica comigo e se inscreva bom pessoal bom pessoal vamos fazer uma apresentação do que já foi feito até agora né a gente a gente fez algumas programação né a gente fez pulso liga pulso desliga e a gente fez liga no a desliga no b foi isso então agora a gente vai só revisar aqui rapidinho para depois eu fazer outro a outra programação aqui que é o de reversão é o que eu acho mais interessante aqui então pessoal é eu selecionei aqui né a gente viu no vídeo passado que se você apertar duas vezes aqui ó aperta um aperta duas e se você segurar ou ao b né o nosso motor ele vai ficar intermitente né um exemplo disso é isso aqui ó quando eu aperto o ar ele fica intermitente né aí eu preciso apertar ele de novo para poder parar certo então vamos lá eu já apresentei isso nos vídeo passado eu vou apertar aqui duas vezes aperta uma e duas certo quando aperto duas vezes e seguro o ar nosso motor ele fica programado para essa função aqui ó só vai parar depois que só vai parar depois que só vai parar depois que eu apertar aqui pronto e aqui aqui no b né quando quando eu aperto ele uma vez né quando eu aperto aqui e seguro o b né eu vou ter essa outra função aqui ó agora pessoal a gente vai gravar gravando aqui o nosso controle né para para que ele possa mudar o sentido de rotação né ou para direita ou para esquerda o que eu vou fazer aqui ó eu vou apertar esse aqui né eu vou apertar uma vez assim ó aí vou segurar aqui ó certo e vou fazer isso da mesma coisa vou fazer né no lado do b aqui no lado do b certo aí quando eu terminar de gravar aí o que que vai acontecer quando eu apertar o a vai para a direita e quando eu apertar o b o b vai para a esquerda aí 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 então pessoal é bem simples mas é uma função que a gente usa muito nosso dia a dia né eu posso fazer aqui um funcionamento de motor para abrir e fechar o portão é uma cortina subir ou levantar um um elevador posso fazer isso aqui né eu posso enfim eu posso trabalhar com a reversão aqui né pessoal eu eu tenho a opção de rodar tanto para o lado esquerdo né quanto para o lado direito então essa né essa plaquinha aqui né ela nos permite fazer tudo isso aí tá essa placa aqui pessoal eu comprei ela na shopee ela custou aí na faixa se eu não me engano não chegou nem a 50 reais não ela veio aliás ela foi 47 né e ela veio acompanhada com um com esse controle só que pessoal foi o que eu fiz eu achava que esse aqui não ia fazer a reversão né então eu adquiri outro né aí o outro ele tem mais função aqui né eu vou fazer a apresentação dele também depois certo a gente vai conseguir acionar várias cargas com ele certo de modos mais diferente diferente então é isso aí ó não eu quero que eu posso acionar o motor para a esquerda para a direita né e aqueles modelos lá que eu fiz é que você aperta solta aperta solta né e o que você liga no a e liga no b liga no a desliga no b né é outra função também eu ligo aqui e liga aqui vocês viram também que eu posso gravar é mais de um controle né eu posso ter mais de um controle ó ó ó ó tá certo então eu posso ter duas funções no controle só ó aqui é uma função ó e aqui é outra ó eu posso ter duas funções no controle só eu posso ter três funções aqui e posso né que é o máximo que ele oferece para nós aí ó são três funções então eu posso ter esse aqui ó ó ó lá direita desliga beleza então pronto a gente vai encerrar nosso vídeo pessoal né essa apresentação dessa placa né a gente vai tá encerrando a apresentação dele aí com o vídeo acionamento do motor trifácil beleza então peço que vocês compartilhe aí e se inscreva no canal para você ter acesso a outro vídeo aí beleza assim que eu lançar ele aí você receber a notificação do vídeo forte abraço e aí e aí e aí E aí E aí O que é isso?